Tô vendo a luta do Verdun contra o Renan e parece que o Verdun apagou nesse momento, parece que ele tá apagado, toma pancada ali e acorda, volta a apertar, aí o Renan vai dar dois toquinhos no ombro dele, vai dar um e dois, um, dois, dois topinhos. Quando você dá três tapinha, é redenção, é submissão, é que você tá sem ar ali porque você tá preso no triângulo, agora ele deu dois e não três, só que tipo ele deu dois e o Verdun começou a soltar, ao invés de dar o terceiro, ele começou a dar porrada. Agora, o que será que foi a situação? Faltou obridade do Renan ou obridade do Verdun? O Verdun faltou admitir que ele apagou, ele consegue perceber que ele apagou, ou ele nem percebe que apagou, ou ele não apagou, tava com a cabeça virada pra tentar proteger o rosto do golpe. E o Renan tentou dar os três tapinhas pra pedir a submissão, pra pedir a redenção porque tava preso, ou bateu sem querer, ele teve consciência disso durante a luta, ele teve consciência disso? Pós-luta, ele teve consciência disso? A organização, né, que toma conta da luta, que organizou a luta, após a luta terminar, teve aí 30 segundos pra rever essa cena, um minuto pra rever essa cena, 20 minutos pra rever essa cena várias vezes e decidiu o que aconteceu de fato e chamar o Verdun e chamar o Renan pra uma conversa dentro da sala lá e discutir essas questões, se o Verdun apagou, se o Verdun não apagou, se o Renan tentou bater as três vezes pra se submeter, que dá três toquinhos nessa submissão, se não tentou dar os três toquinhos, se foi coisa da luta, qual a obridade, qual a sinceridade, qual a moral, tanto do Verdun quanto do Renan, em admitirem sobre esse momento da luta, o que aconteceu sobre esse momento da luta. E mais uma vez, em questão de luta de MMA, eu fico com a questão, será que é maneiro ter mesmo o juiz dentro do cage? Será que não é realmente melhor deixar um atleta apagar o outro, um atleta desmaiar o outro, e aí o próprio atleta vendo que o adversário está desmaiado, ele parar de bater? E a luta acabar quando um dos dois estiver desmaiado? Será que não é melhor esse tipo de luta, pra ficar mais interessante, mais justo, e não ter essas polêmicas do juiz interromper a luta antes, do juiz não interromper a luta antes, do atleta se render, e fingir que está se rendendo, e não fingir que está se rendendo, e etc e tal? Fica aí o questionamento, mais um vídeo aqui pro canal, não tenho esse canal, paz pra todos, fui!